O que é que se passou mais? Deixa-me ver. Ela estava a fazer uma massagem, mas entretanto foi chamada para um. Depois eu disse ao Tose que queria fazer uma lepe para ele. Estávamos a falar do meu emoji. E eu fiz uma lepe, ele depois fez para mim, porque nunca me tinha feito. E fez paciente e é seu contato. Ela pediu para ele o que fazer e ele fez. Foi à base disso. Mas houve alguma música romântica no almoço? Eu não reparei porque eu só cheguei para arrumar a cozinha, fui fumar um cigarro. Quando cheguei estava ela a dançar, vai, taca, taca, taca. Estava ali a fazer aquele gingado todo que ela faz. Estou-me cansada. Estava ali a dançar. Estava ali a dançar.